A CIDADE NO BRASIL Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos ao canal Jay Garrach Ora hoje vamos a um episódio de Estacionar Doubles Como vocês podem ver eu reduzi ligeiramente a imagem do ecrã Para que vocês tenham acesso ao meu espelho esquerdo retrovisor Para poderem comprovar que eu estou a estacionar Para quem não sabe eu jogo num triple screen Daí eu ter reduzido ligeiramente a imagem no ecrã Para que se possa ver mais amplamente A imagem que vocês estão a ver equivale a pouco mais Não chega a ser ecrã e meio Não sei se assim podemos ver em termos de dimensões Mas é para vocês terem uma ideia Do estacionar Doubles Encontramos-nos com uma Volvo NL E um Double per trailer E a intenção aqui é estacionar o Double Para podermos carregar ou ir buscar o nosso frete Agora estou na cidade de Mojave Na Delsa eu estou Propiamente versão Open Beta 1.37 do ATS Já com aquelas novidades todas de som e tudo mais que eu já mostrei aqui no canal E dirigimos para o cliente Ou neste caso o expedidor Como é que se diz? Expedidor, exatamente Da carga A intenção é estacionar este Double No expedidor Para podermos carregar A DELC-UTA Uma DELC-UTA Uma DELC-UTA Uma DELC-UTA Uma DELC-UTA Que eu aconselho Está muito bem criada Uma super boa ambientação Agora estamos a chegar ao local de carga Viro à direita E é nesta empresa a Cellgoots Não vai ser uma tarefa fácil aqui dentro estacionar um double, mas vamos fazer o melhor possível. Acá estamos nós, a carga é esta, cereais, e o nosso double é para estacionar ali. Confesso que não vai ser pera-doce, mas vou dar o meu melhor. Agora vocês não têm acesso super bem ao meu retrovisor direito, mas é por onde eu me estou guiado para poder estacionar o double. Outra casa está assim, algo fora do lugar. Outra casa está aqui. Outra casa está aqui. Outra casa está aqui. Confesso que este não vai ser pera-fácil este acionamento. Mas vou tentar fazer o meu melhor, claro, até porque... Nem que tenha que me voltar ao contrário. A frente para o outro lado do... No outro lado da entrada do armazém. Agora vamos aqui ajustar ligeiramente, porque eu já não sei onde é no rock. Não tenho acesso na totalidade aos espelhos. Para eu conseguir ver na totalidade. Sei que ele anda algo escurosado lá atrás. Ok. A melhor maneira é voltarmos aqui, exatamente, para podermos ver e dirigir aqui para onde ele irá melhor. Agora por acaso estamos do mesmo lado do lugar, mas não é esta parte certa. Vamos ajustar um pouco melhor. Vamos ajustar um pouco melhor. Vamos ajustar um pouco melhor. Hoje não estamos a atentos já tem nada com a coisa. Mas também temos dias assim. Temos avançado mais ou menos. Ligeiramente, para poder dar espaço. Ok. Vamos poder dar espaço à manobra. Vou deixar um pouco aqui Ok Parece que estamos já atinando com isto agora desta vez Não Estamos a acertar ao lado o lugar outra vez Desta vez muito para lá Não pode ser tanto Já vamos puxar aqui à frente Para tentar acertar melhor o veículo Cá está Confesso que este estacionamento não foi fácil E que eu também não comecei da melhor maneira Agora isto assim é que tem piada Aqui não há cortes Não há qualquer tipo de Como é que se diz De alteração de imagem Foi tudo feito Preto no branco Sem truques Sem dicas Sem cartas manhosas na manga Até acertarmos E ainda não estamos a acertar novamente Estamos a acertar novamente Ao lado do lugar Depois não estamos a querer acertar com o lugar Já estamos a voltar o carro para o lado contrário também Tem que ser aos poucos Agora Tentámos acertar com o carro no sítio certo Já não vamos conseguir deste lado Vai ter que ser do outro Para este lado Também não vai dar dublado Também não vai dar grande espaço de manobra Vamos lá. Isto hoje não está a falar, já estou a ver que não, já torci isto demais e agora vou ter que voltar ao princípio. Não me resta outra hipótese, a não ser voltar mesmo ao princípio. Como podem ver os estacionamentos doubles nem sempre correm bem, ainda bem que isto aconteceu num vídeo. Para o pessoal não pensar que isto às vezes é truques e dicas, mas não é. Claro que eu acredito que muita gente não teria paciência de estar aqui, estacionar, andar para trás e para a frente. Claro que isso seria mais fácil de carregar na tecla ENTER, mas a ideia é estacionar e conseguir manobrar o double até que ele chegue ao sítio certo. Estamos lá quase. Vamos só aqui reajustar. Não vai ficar perfeito, mas foi aquilo que se arranjou por hoje. Claro que eu acredito que isto não me vá dar acesso à carga, que não dá, mas como vocês podem ver, não me dá acesso à carga. Posso refazer de novo o estacionamento, mas é para vocês verem que está a direito e praticamente no lugar. Vou deixar o vídeo por aqui, senhores. Como estou a dizer, vou deixar o vídeo por aqui para que não se torne mais longo. Pessoal, fiquem bem, espero que tenham gostado do vídeo, façam like que eu fui. Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal